E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Não se inscreva no sininho para receber todos os vídeos. E aí 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 Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra final com Romano e Prevento Então eu acho que pode fazer falta Pois você sabe que o meu papel é reto Sempre reta, meu time faz falta E também que eu sou um jogador completo Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo Ativar o sininho e se inscreva no canal Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos rapaziada E não esqueça de deixar nos comentários O que está achando do vídeo Qual o melhor MC, qual o melhor flow Qual o melhor fatality aqui nesse vídeo rapaziada Eu tô sempre aqui mostrando As melhores batalhas As melhores edições Que eu mais gostei Nesse vídeo rapaziada Tamo junto de verdade Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá continuar com o vídeo Você falou que o Poobop é a sua casa Só que hoje Cesse atrás Eu sou o ospo de Maldito Já que ta inglês Mas já que wx de Blackhack Eu sou brasileiro Passo o tempo feio Mas eu jogo bonito Filho, co verse 8 Eu não sou garoto propaganda Mas eu tô rimando pra caramba Hey! Hoje eu vou te mandar pra lua, mas eu sou dono da rua, represento rap e samba Não, 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 não que agora eu bato desse cara, vai fazer catério Isso é uma estampa, acho que você acabou levando a sério Mas, eu não sou David Beckham, eu vou te bater no cantor Pichas Harry Maier Foda-se os inglês, eu falo português, você aqui não faz falta, eu sou o Paulo Baier Ele falou que vai fazer hat-trick, não encaixa no beat, você é o Paulo Baier Você é o Barcelona, eu sou o West Monique Você não entendeu, meu mano, que agora você toma no cu Vai sair voando, tomando o Red Bull, eu te meto 8 a 0 dentro do Camp Nou Dentro do Camp Nou? Não, só que você toma no cu Eu vou rimando aqui na zona oeste ou leste ou norte ou sul Na verdade, ele é Bahia de Monique, não sou feito chique Mas agora não é Bang, a minha lenda é de N Então eu te pergunto, a coluna tá à porta, boa, tem E aí, E aí, E aí, E aí, E aí E aí, E aí, E aí Na verdade, ele falou que é o Aang O último mestre do Aça fez a tramitação Só que o seu corpo vai para no caixão No alto do monte, sendo pisado pelo visão E aí, E aí, E aí, E aí, E aí Isso é lenda de corra direto pra sua casa Realmente, você lembra do que eu parei no segundo rádio No primeiro dia pra gente vai treinar Só que agora você vai parar Você tá lidando com o último mestre do ar É verdade que você não entende, meu mano Que agora é sua rima e seu lance se enrola Você falou de corra, eu não sou corra Eu sou tipo de alma, na minha mão tem duas pistolas E o que você não tá entendendo, meu irmão? Agora você sabe que você passou vexame Eu já assisti a lenda da corra Ela dominando a água e eu fazendo tsunami Você não é joga, sua rima é moca Você caiu na questão Juga era um menino que queria ser dança Porque ele saiu da vida de ladrão É verdade, já que é joga, você rima não é uma satisfaria Você querer falar que é o menino que queria ser dança O joga tá cometendo uma heresia Rima tá hora numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora, mano, vi vários manos chegando Eu rimando, eu não arrumei nada Mas na sua cara, onde eu desenrolo? Porque eu chego tranquilo e não pego foco Você tá ciente qual que é da pista? Se vem pra na minha, mano, eu te capoto Eu vou pra na sua Eu sou da rua Você sabe bem que a verdade já não encrua Meu mano, eu mato esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não fica com fé nenhuma na minha mente Porque agora eu tô pôndo ela em ordem Enquanto você acha que tá com a bagunça Você sabe qual a pista vai vai sentir Então Zona Norte voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com fé do que é da Zona Norte Aí meu mano, eu te arregasse Você é da Zona Sul que é muito mais forte Vai pra Zona Sul, vai voltar sua carcaça Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida Mas não pode crer Até agora você não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai ver, o bagulho acontece Porque você é codro e no fim das contas Lá pra Zona Norte do Rio você não volta Só volta um posto e um salve, parceiro Tá ligado que nem esse aqui nem Mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora, parceiro De rimar você botou marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando salve Virou apresentador de televisão Bora, fica ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Você até ir lá no programa Dos caras mandando improviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Temos quebrada Você sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha Eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão Lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu mano Você ficou no pé A sua atitude foi de mané Ainda tentou atrapalhar minha rima Eu passei por cima Ainda dei ré Palmas família Você vai ver que eu te sinto como aulas E a sala é um beat de trio Beat de trio Sogou de um pio Mas minha riqueza tá dentro da mente E dentro da alma Fazendo freestyle de uma forma bem diferente E bem deprimente Então calma Escute as palmas Mas você não entende que eu toco tua alma Por isso agora meu mano Eu faço um salmo E isso daqui vira uma salma Pois é Quente Você não é inteligente O chão tá escuregadio Igual o guri que tá na tua frente Você tem medo Você vai perder o barreto Você escolhe rega no chão E a vitória escolhe rega entre os seus tempos Sabe por quê? Não tem resposta Sabe que eu trouxe proposta Aê, sai a escola Que eu vou colar a data na sua conta Você quer cortar a linha E eu quero te fazer voar Você quer falar da minha linha Eu quero te ensinar a rimar Sabe por quê, meu parceiro? Eu provo que eu sou vagabundo Se traz maldade eu trago bondade Essa é a solução do mundo Pode ser E o meu mundo tá rolando De qual rima tá mandando E qual é isso meu mano Eu te pergunto aqui Nesse fato tá improvisando Você vai colar nas minhas costas Não, 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 não Tá sozinho Você vai me pedir cola E eu vou passar Copia e não faz igualzinho Não, eu não te passo cola Cê sabe eu tô no caminho Ok Eu também não peço correntinha Eu sou preto Não peço com o plantinho É pra tua fita Cês é legal do que eu trouxe o capricho Vou te ensinando E eu fazendo o sexto Num balde de lixo Exatamente Por isso cê vai meu mano Na verdade isso é encratidão E batua-se Mas é meu pão Passa pano Esse não é meu plano E tu as rimas fracas Garoto que eu explano Vai tacar a papel no baldinho Depois cê pede Quando prova do ano Eu sou como Homem-Aranha Só que sem a Mary Jane Eu sou como um jogador Que esqueceu o próprio nickname Eu sou como O cara que mostra o rosto E não é Mr. M A professora zoada Eu tacava Hoje ela me chama de Lebron J Lebron J Tua inteligência Essa é a grande skate Não era da prova de português Matemática e física E sim no basquete Pode crer Só que te resta Mas rimas eu tropei de testa Por isso agora eu marco bem pouco Mas é pra acabar com a tua testa Você vai marcar Eu sou franco Você é jogador no banco Marca de três montes Teste em curry Porra, branco Tem maldade Eu tô no papel A cena que eu faço Vai ser com a sua cabeça Na cena do céu Esse é o Neo Eu trago estrutura Eu sou o anel de saturno O ecossistema dessa cultura De toda expansão De todo campeão Porque eu sou o Tic Vem Teoria da criação Ele é próprio igual noturno Sua rima foi uma merda Ele é o anel de saturno E a boca é de cisterna Mas Você acredita E você só vomita Não adianta Você não agita Não tem nível Você só grita Eu não grito Porque eu sou MC E gritar é presente Porque tem que interagir Falou que eu sou o vomito Para para ressentir Vomito a verdade Que você não aguentou Vim É verdade Mas é que eu sou eficaz Você grita Meu cochicho Tá valendo Muito mais Agora você sabe Você não é meu amigo Eu posso passar Minha ideia Cantando no pé do ouvido No pé do ouvido É muito atleta Só que o jogador Só joga no pé da letra Aí você tá entendendo Eu vou em categoria Se eu tenho ouvido Eu sou da letra Meu flu é caligrafia Ele vai no pé da letra Só que nunca foi atleta Minha lírica é uma escopeta Vamos pegar Eu sou poeta Aí você não tá entendendo A rima louca Você tá com a bola no pé Eu tô com a palavra na boca Para 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 ser malícia E é por isso que isso é uma cultura Ele quer ser uma poeta Só se for patrícia Poeta você tem no nome Eu tenho na escritura Ele tem na escritura Mas nunca foi homem Para representar a nossa cultura Falou de palícia Eu falo com justiça O inimigo é o Estado Um detalhe é a polícia Palmas Obrigado a todos De coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Obrigado mesmo De verdade Todos os dias Eu gostaria de soltar vídeos Aqui no canal Rimasulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar Nos comentários O que está achando do vídeo Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rimasulo HD E eu também estou enviando vídeos Lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias Lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições Mais bravas Da batalha da aldeia Da batalha do coliseu Do canal do Dinos De várias edições De várias rodas culturais Aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimasulo HD Aqui